É a palavra de Deus que me guiará, ela é melhor companhia... Meu nome é Amanda e hoje eu vou falar pra vocês Jesus aos 12 anos. Então, eu vou pedir pra entrar na sua casa, para que Deus abençoe a sua casa e que nós começamos a entender um pouco mais a palavra de Deus. E eu peço pra entrar na sua casa, onde você estiver, para escutar-me que nós vamos pregar, eu vou pregar pra você, nós vamos rezar, nós vamos conversar, eu vou conversar aqui com vocês e algumas coisas que me tocou mais. E a palavra de hoje é Lucas capítulo 2, versículo de 41 a 51. Eu vou fazer de 47 a 50, tá bom? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enche os corações dos vossos céus e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, se instruísse os corações dos nossos céus com a luz do Espírito Santo. Fazemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Porque isso é o nosso. Amém. Então vamos lá, começar? É lá, eu vou fazer Lucas capítulo 2, versículo de 41 a 51. Eu vou fazer de 48 a 50. Vamos lá? Quando... E 47. Todos aqueles que ouviam o menino ficaram admirados com sua inteligência e suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhes disse, Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados em tua procura. Eles responderam, Por que me procurar? Ele respondeu, Por que me procuráveis? Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a você. Então, é o seguinte. Eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho assim. Do desespero da mãe e a importância de antes falar pra mãe de onde a gente está indo. Por que? Eu não estou dizendo o mal de Jesus, não. Porque Jesus, ele foi pra pregar lá, Pra as pessoas que queriam vir no templo. E o pai e a mãe estavam separados, né? Era uma mãe de um lugar. Quando era só de mulheres e só de homens. Depois, na caravana, eles iam se reencontrar e ficar juntos para voltar pra casa. Só que, quando Jesus, quando Maria percebeu que Jesus não estava com ela, Achava que José estava com ele. E José achava que Maria estava com ele. Então, os dois achavam que um estava com o outro e os dois não estavam. Quando eles chegavam na caravana, aí eles pensaram, Olha, talvez na caravana eu consigo ver o Jesus. Só que, quando eles foram ver que Jesus estava lá, que Jesus não estava lá, Ficaram desesperados. Aí, eles voltaram pra casa e procuraram por todos os campos. Vocês viram Jesus? Vocês viram Jesus? E depois, voltaram pra onde eles estavam indo. Que eles estavam, que eles estavam. E quando eles foram pra Jerusalém, se eu não me engano, Eles, eles foram ver se Jesus estava lá. O que eles viram? Jesus pregando. Ele tinha 12 anos e Jesus estava pregando. Quando Maria viu, ela ficou com uma alegria grande. Ela, tipo assim, você fica, tipo, que felicidade. Eu encontrei ele. Você fica, às vezes, um pouco bravo com ele. Mas, você tem que dizer, não, eu não vou ficar bravo. A gente tem que ficar feliz, porque a gente encontrou o filho que estava. É, que a gente não estava escutando. Mas, ele, aí, quando diz aqui, ó. É, quando os, quando o ouviram, seus pais ficaram como ouvidos. E sua mãe lhes disse, filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados da tua procura. Então, eles estavam com o coração, como se fosse partido de tristeza, porque queriam encontrar. Porque é triste quando a gente não encontra um filho. Quando a gente perde um filho, a gente fica numa tristeza, numa angústia grande, porque a gente quer ver o filho, quer ficar com ele. E, então, Jesus disse aqui, ele responde aqui. Ele respondeu, por que me procuravas? Não sabeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Então, o que ele está falando? Eu estou pregando para os outros. Não precisa ficar preocupado com a mim. Porque eu vim do meu pai, eu vim do meu pai para pregar o evangelho. Então, eu vim, então, quando eu estou pregando para vocês, eu estou aqui com meu pai na minha casa. Então, eles já estão sabendo. Mas, Jesus, ele precisava ficar com os pais. Só que, ele não precisava, ele precisava falar antes. Só que ele, de tanto carne e espírito, que ele conseguia, ele resolveu pregar. A gente olha em uma parte boa, pelo menos, né? Que bom que ele estava começando a pregar. Que bom ele estava naquele ar de... Ele estava num momento de oração, num momento de... Aí, eles falam aqui, ó. Todos aqui eles estavam ouvindo o menino. Ficaram maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Então, eles ficaram alegres, maravilhados. Nossa, que menino bom, ele é inteligente, ele consegue resolver as respostas que tem. Então, às vezes, a gente que entende a palavra, algumas pessoas entendem. Por isso que eu estou pregando aqui, para vocês entenderem um pouco mais de Jesus aos 12 anos. Então, é... Quando... Quando... Então, nessa troca que Jesus achava... Que Maria achava que estava com José. Eles ficaram, assim, alegres. Eles ficaram, assim, preocupados depois. Como que eu vou encontrar Jesus? E que bom que eles encontraram. Porque quando a gente perde o filho, a gente fica desesperadamente. Tentando procurar. E quando encontra, a felicidade é grande. Grande, 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 grande. E a gente fica, assim, com o coração... Feliz. E eu peço para vocês... Rezar o Ave Maria e o Pai Nosso comigo. Para a gente já começar a encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seis horas entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis caro em tentação. Mas lhe vales o mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É o mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. É a palavra de Deus que me guiará. Ela é melhor companhia.